Agora, eu falo ela mesmo ou ela mesma. O que vocês acham? Ela mesmo ou ela mesma? O significado aqui é de próprio. Vamos lá? Ela mesma. Primeiro que mesma significa própria. Ela mesma fez o pastel. Essa delícia aqui é pastel. 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 Ela está preparando o pastel. Porque é o material que ela vai usar, os ingredientes, para fazer o pastel. Ela mesma, ela própria fez o pastel. Acontece que mesma é variável. O que quer dizer isso? Se for masculino, ele vai ser ele mesmo. Se for plural, eles, eles mesmos. Elas, elas mesmas. Então, é variável. Se você trocar o gênero, se você trocar o número. O número é plural. O gênero é masculino ou feminino. Então, mesma e mesmo vai combinar com o sujeito. Então, ela mesma, ela mesma fez o pastel. Ela própria. Ninguém a ajudou. Ela própria. Ela não pediu para ninguém fazer o pastel. Ela mesma fez o pastel. Ela mesma. Elaenhuma. E segunda vez.